o alô amigo do youtube deus abençoe a todos vocês olha pessoal olha que coisa linda aqui nós fizemos um vídeo aqui já olha como tá fechado olha como tá fechadinho bem bonito olha nós estamos passando aqui no bairro ao lado do barata barra esse lugar aqui é chamado como bairro dos lagos né olha só que coisa mas tem um sal sempre a gente faz o vídeo que nós está fazendo o vídeo nós Começamos com a oração Vamos orar? Maravilhoso Deus, nesse momento eu venho orar Passando aqui nessa paisagem tão linda E pedi ao Senhor Que a gente tira de conta, meu Deus Essa pessoa que Nesse momento precisa do Senhor Precisa da tua ajuda Que o Senhor vem estender as tuas mãos santas E fazer milagre Milagre, Senhor Milagre Eu não tenho como falar Porque milagre sempre é milagre Milagre Na vida das pessoas Onde as pessoas estão cancerosas Que podem ser curadas As pessoas estão com problemas De situação difícil Enfermidade, infecções Eu repreendo esse mal agora Seja do sangue, seja da pele Seja do nervo É, no estômago É, nos rins No pulmão No coração Da bexiga, do fígado Onde estiver alojado esse mal Eu repreendo agora em nome de Jesus Passando aqui numa paisagem tão bonita Vendo esse vento gostoso Bater Ó Pai Frisco Sobre a nossa A nossa Vida E sentimos a alegria imensa De conversar com o Senhor De pedir o Senhor Benção Sobre dar Entender as tuas mãos E fazer milagre Na vida deste homem Dessa mulher Dessa pessoa Dessa criancinha Que parecia ser curada Essa criança que não sabe falar Onde está a dor Vai de encontro as crianças agora Vai dando a bênção Vai dando a vitória Em nome de Jesus Eu repreendo tudo o mal Quantas crianças, meu Deus Que já Com a sua idade Pouca idade Já está, meus queridos Sofrendo Passando por provações difíceis Meu Deus Vai estendendo as tuas mãos santas E vai fazendo, meus queridos Teu milagre Ó Deus de maravilha Deus de poder Glorificado é o teu santo nome E nós exaltamos o teu nome Pai, nesta hora Em nome de Jesus Eu vou estender as tuas mãos santas E fazer uma bênção Na vida, meus queridos Dessa pessoa Que precisa Receber uma bênção Das tuas mãos E é nesta hora, meus queridos Que eu oro Pedindo ao Senhor Uma bênção especial Vai de encontro Seja nos hospitais agora Aonde estiver Uma pessoa estiver Ela De cama Meu pai Eu repreendo agora Todo o mal E que esse mal Caia por terra E que essa pessoa Seja curada Em nome do Senhor Jesus Amém Amém, Jesus Amém, pessoal Deus abençoe a todos vocês Estamos aqui Dando uma Pedalada Aproveitando Deixando esse vídeo Aqui pra vocês É um lugar Assim que Mais assim Mais fora do bairro Lugar mais retirado E onde a gente É Sempre que vem A pessoa vem pescar Eu vou até chegar De lá Porto 1 Da lagoa De chamada Jabaité Nós vamos juntos Aqui pedalando Beleza Deixando-se Deixando-se Olha, pessoal Pra lá Você sai lá embaixo Também Falou E pra cá Você vai lá Pro bairro Jabaité No que seja A lagoa Jabaité É conhecido Como a lagoa Jabaité Pra lá E E aqui Onde passou O carro Ali agora Sendo Seguindo Esse caminho Aqui Você sai também No bairro Jangular O bairro Chamado Jabaité Como eu falei Com vocês Terra vermelha Bastante bairro Pra baixo Mas o bom Aqui É esse aqui É o silêncio É você olhar Olha pra você ver É o que você vê Quando o vento bate Nessa árvore A gente vê Como ela também gosta De louvar A Deus Pela saúde Por tudo Que o Senhor Deu Pra isso também Olha que verdinho Vamos seguir Aqui na frente Aqui Tudo A gente Dá graça Ao Senhor Porque Ele Ele é bom Né Olha você ver A própria palavra A filma diz Quando Quando eles estão assim Ó Eles também estão louvando Ao Senhor Quando o vento bate A chica balançando Pra lá e pra cá Tá vendo Eles também estão louvando Ao Senhor Pela vida que deu Nós também louvamos Ao Senhor Pela vida Que o Senhor Tem Dado Para nós Não é não pessoal Pela saúde Por tudo que Deus tem dado Seja O que você tem na sua casa Né A gente tem Agradecer a Deus Eu costumo falar que É apartamento Palácio Casa bonita Ou um barraco Pra cada pessoa É um palácio Do barraquinho Até um Um apartamento Então pra cada pessoa Aqueles que tem muito Aqueles que tem menos Aqueles que tem Aqueles que não tem nada Mas tem um barraquinho Mas pra eles Se torna um palácio Porque seja Seja onde nós estiver Viajando Alguma coisa Sempre Aonde nós estiver Viajando Quando nós voltar Sempre nós quer voltar Pra nossa casa Né isso Que é o nosso palácio Que é a nossa casa Seja ela É De Aquela que eu falo De De barro Né De Tampado de palha Só sei que A sua casa É É um palácio E cada um de nós Também que estamos Aqui na terra Que Deus Permitiu Nós virmos na terra Né Que breve Cada um Que está voltando Pra onde que veio Né isso A Bíblia diz que O corpo Né A carne É o corpo Volta pro pó Porque foi feito Da terra Mas o Espírito Que vem de Deus Volta pra Deus Então Volta pra Deus Então é Breve Todo mundo Voltará Pra sua casa Né Aqui na terra É passageiro Mas Cada um Né Preparar pra voltar Pra sua própria casa Que é o céu Pessoal Vou dar lá Mais um pouquinho Porque o meu braço Tá doendo aqui Mas vamos lá Pra vocês verem Mais um pouquinho Tem aqueles Chegados Que são Chegados Aqui ó Já sai um pouco Da agitação Lá do bairro Né Do movimento De De carro De ônibus Aí já fica mais Sossegado Um canto assim Quem vem morar Tem pessoas Que aqui Não vendem Que um Porque É sossegado Número Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, o final também quebrou no meio do caminho. Vamos lá. Já chegar até ali, já tem 11 minutos. Vai dar um barrinho ali. Você olhando esse vídeo aqui, você assistindo, se inscreva no canal do Volta de Chagas. Deixa o seu like aí, ajuda aí o Volta de Chagas, né? E você olhando esse vídeo, a oração que nós fizemos ali, você olha a natureza e... Você aqui está vendo Deus, tá? Você está vendo Deus, está vendo Deus. E você começa a falar com Ele. Começa a conversar com Ele, assim, esse vídeo. Eu não sei qual é a sua situação, mas faz assim. Eu estou vendo o vídeo aqui do Volta de Chagas. E Ele está falando, estou conversando com você, você pode me curar. Você pode me libertar. Você vai fazer algo sobre a minha vida. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Só você confiar. Olha essa natureza. Olha que eu estou passando. E vai falando com Deus. Senhor, eu estou passando em um lugar que você pode conversar com o Senhor. Então, eu vou terminar esse vídeo aqui. Estou chegando ali em frente, ali, no Alagoa de Abaité. Mas falando para você que você pode, você consegue. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. A bênção vem. A cura logo vem. A sua vitória vem. O seu sucesso vai chegar. Nada pode parar você. Nada pode segurar. Mas que as bênçãos do Senhor derramam sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Que você possa curtir esse vídeo. Se inscrever no canal. Compartilhar. E muito obrigado. Muito obrigado. Por você assistir esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Tá bom? Eu preciso que você goste desse vídeo. Que você compartilhe. É para a pessoa que está enferma. Que você conhece. E você pode ter certeza. que ele, ela, essa pessoa, vai receber uma bênção grande em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Aqui, olha. Essa laguna aqui de primeira é tudo. Ela limpa. Ela vem até aqui na frente. Mas olha para você ver. Vamos chegar até ali. Isso aqui, olha. Isso aqui, olha. Para nós fechar esse vídeo aqui. Com benção. Já fiz um vídeo aqui com vocês. Só para terminar esse vídeo aqui. Olha pessoal. Olha que está pescando ali, olha. Estou saindo chitela. Será que me aguenta? O que vocês fizeram aqui para vocês? Essa aqui é a funda. Eu não conheço aquela de... Uma vez que eu moro na casa do Alvoro, lá em Frechal. Cara, é assim que... Era feita em cima do mangue, isso aqui, olha. E a casa está gelada do mangue. E fazer uma escadinha assim para... Para ressair. Para lembrar agora da minha infância. Olha aqui pessoal. Olha que coisa linda. Olha que está pescando ali, olha. Minha esposa. Minha sogra. Dá uma lozinha que estou terminando esse vídeo. Olha lá. Pergou muito peixe? Hã? Só um fiote? Só um fiote. Só um fiote. Olha pessoal. Olha que coisa linda pessoal. Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Fique na paz. E eu digo que estamos juntos.